Dois homens foram detidos após a polícia militar encontrar com um deles um revólver calibre .22. Nós estávamos em rondas, avistamos dois elementos na motocicleta, que adentraram o porto de gasolina da BH. E fizemos a abordagem e junto com um dos elementos aí encontramos a arma calibre .22. Os dois detidos tratam-se de André Luiz Rodrigues e Sérgio Ricardo Santos. E a arma é sua? Há quanto tempo já que tem ela? Há uns três anos que eu tenho. Três anos? Teria comprado no valor de quanto? A arma de 600 reais. Naquela época, né? Naquela época lá e a minha postura no momento, onde eu andava com ela, né? A gente tem nele e tudo, assim. Ela foi me buscar ali, porque eu estava vendo o serviço ali, e foi lá me buscar lá. Aí na volta, no traje avanço, parou ele para tomar um suco ali e foi me abordar. Mano, sabe que é o avanço. Tchau. Tchau. Tchau.